Amém. Graças a Deus pela reunião do domingo passado. Isaac Pericão foi uma bênção. Amém. E fomos abençoados, sem dúvida, creio eu. E vamos continuando, continuar a ser abençoados. E eu, enquanto pastor, cá estou eu para vos azucarinar a cabeça. Nós vamos continuar com o nosso tema anual, que é o tema transformação. E vamos abordando outras coisas. E hoje eu vou falar sobre alguma coisa que eu já tinha pensado falar. Ainda não se tinha proporcionado. Mas, antes de dizer o quê? Eu quero dizer que nós, como cristãos, temos sido ao longo da vida treinados mais a fazer igreja do que a ser igreja. Estamos treinados a planearmos as nossas reuniões, a termos uma estrutura, a termos um funcionamento daquilo que é a reunião da igreja, em atividades, em eventos. Mas, mais importante do que fazer igreja, é sermos igreja. E ser igreja vai afetar a forma como fazemos igreja. Se eu vivo pelo fazer igreja, mais tarde ou mais cedo eu vou estar cansado, exausto, eu vou estar aborrecido, eu vou estar desmotivado. Mas, quando eu sou edificado na minha noção de que é ser igreja, para mim, o fazer igreja vem no seguimento daquilo que eu sou. E, por isso, para mim, é importante estarmos juntos. Para mim, é importante estar perto das pessoas. Para mim, é importante conversar, ouvir as pessoas, partilhar a minha vida, rir-me, contar larachas, chorarmos, orarmos, enfim, chatear-nos uns aos outros. Isso faz parte, porque, acima de tudo, eu sou igreja. E, se eu sou igreja, eu quero estar com a igreja. E, creio que Deus quer e está a mexer nas estruturas da nossa vida, muitas vezes até levando-nos por processos em que se esgotam posturas, ideias, mentalidades, esforço. E a forma de vermos até a própria igreja. Deus está a mudar isso e Deus está a destruturar. Eu, muitas vezes, tenho dito isso. Muitas vezes, para aprender, nós temos que desaprender primeiro. E a melhor forma de desaprender é nos desapegarmos de coisas que nós tínhamos como sólidas. E em coisas que, para nós, funcionaram até um certo ponto. Mas, a partir de determinado ponto, aquilo já não nos satisfaz. E, quando não nos satisfaz, nós voltamos àquilo que nos pode satisfazer. E, naquilo que nos pode satisfazer, nós encontramos restauração, ânimo, forças renovadas, uma nova visão. E Deus sempre faz uma coisa. Ele devolve-nos à comunidade. E nós olhamos para a igreja e somos a igreja, não pela forma como nos organizamos e pelas ferramentas que nós desenvolvermos para chegarmos ao coração das pessoas, mas por aquilo que nós somos os outros dias da semana. A forma como cuidamos uns dos outros, nos relacionamos. E isso, meus irmãos, significa uma vida em que nós não estamos centrados em nós próprios. Estamos centrados naquele que é o centro, deve ser o centro da nossa vida. Então, hoje, eu gostava de falar sobre egoísmo. É um tema que, há algum tempo atrás, tem estado no meu coração. E a passagem que eu vou ler é para falar sobre isso, não é para falar de outra coisa. E vamos falar sobre egoísmo no sentido de percebermos todos nós, de uma forma ou de outra, em momentos diferentes e, às vezes, até na forma como nós olhamos para aquilo que é o fazer igreja, está influenciado pela questão do egoísmo. E nós não gostamos muito, porque nós sempre censuramos quando alguém é egoísta. Sobretudo, quando nós precisamos que os outros sejam altruístas connosco. Porque até lá, nós nunca nos preocupámos com isso. Até precisarmos de que aqueles que nos rodeiam, deixem de ser egoístas e nos ajudem em tempo oportuno. Alô? Somos homens e mulheres feitos da mesma massa. O padeiro é o mesmo. Vamos abrir em Actos, no capítulo 4, versículo 32, e por aí afora. Amém? E estamos a falar sobre alguma coisa que Deus quer transformar a nossa vida, a nossa mentalidade, o nosso sentir, a nossa forma de viver igreja. E a questão do viver e do fazer igreja está muito relacionada com este tema. Porque quando eu faço igreja apenas, quando eu contribuo para fazer coisas, para aquilo que é a vivência, aos domingos em particular de reuniões, por isso é que há pessoas que, às vezes, dizem assim, epá, isto agora também não pode ser só igreja, só igreja, só igreja. Deixa-me dizer que só tem é que ser sempre igreja. Porque para mim igreja não é a reunião que eu tenho ao domingo, igreja é aquilo que eu sou. É a forma como eu estou, como eu me relaciono uns com os outros, com Deus. Tem a ver com aquilo que é a minha identidade em Cristo Jesus. É igreja o tempo todo, eu não posso uns dias ser igreja e outros dias não ser. Por isso é que voltamos àquela questão. Eu não vou à igreja, eu sou igreja. E porque eu sou, eu quero me encontrar com o resto da família. Nem que seja uma vez por semana. Vamos lá ler, então, Actos capítulo 4. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. E volto a dizer, este texto é para falarmos sobre egoísmo, não é para falar sobre finanças. Ok? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. E um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Mas compartilhavam tudo o que tinham. Porque compartilhavam tudo o que eram. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles, sobre todos. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda. E colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ora, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador ou filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ponto final. E todos os crentes, repete outra vez, eram um só, na mente, no coração, e ninguém pensava que aquilo que possuía era seu próprio. Todo mundo estava repartindo o que tinha. E tudo o que tinha é muito mais do que dinheiro. É muito mais do que coisas. É a própria vida. Continua no capítulo 5. Ora, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher também, sua mulher também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou-me Pedro, Ananias, como é que tu permitiste que Satanás enchesse o teu coração, a ponto de mentires ao Espírito Santo, e guardares para ti uma parte do dinheiro que recebeste pela propriedade? Ela não te pertencia, e depois de vendia o dinheiro que não estava em teu poder, o que é que te levou a pensar em fazer tal coisa? Não mentiste aos homens, mas sim a Deus. E ouvindo isto, Ananias caiu e morreu. E grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou a sua mulher sem saber o que havia acontecido, e Pedro lhe perguntou a mesma coisa. Diz-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela disse, sim, foi esse mesmo. Porque ela não sabia o que é que tinha acontecido ao marido. Pedro lhe disse, porquê é que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Vê, estão à porta aos pés daqueles que sepultaram o teu marido, e eles te também levarão. E naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram, encontrando a morte, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar destes acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo e todos os que creram como costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. E em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentadas. Amém? E deixe-me dizer que esta passagem não tem exclusivamente a ver com finanças ou com vender propriedades. Tem a ver com viver de uma forma egoísta ou de uma forma altruísta. Tem a ver com vivermos a pensar no nosso próprio interesse ou vivermos a pensar no interesse dos outros. E uma das coisas que nós podemos tirar desta passagem também é que egoísmo, para mim, é a ausência da centralidade de Cristo na nossa vida. Deixem-me dizer que no centro da nossa vida não pode haver dois senhores lá sentados. Quando Jesus diz, quando a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores ou amamos um e odiamos o outro, essencialmente está a dizer ou tu vives para ti mesmo ou tu vives para aquele que te salvou. Tu vives para aquele que te amou, te resgatou, te restaurou, para aquele que é Senhor da tua vida. É difícil viver uma vida dupla. Aliás, Tiago diz para nós, para se arrependerem, aqueles que têm um coração dividido. Duplo ânimo, duplo coração. E Deus, Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso eu todo. Amém? E quando Cristo entra na nossa vida e se instala no centro da nossa vida, eu deixo-me dizer que nós começamos a ser transformados de uma vida em que estávamos totalmente centrados em nós próprios para uma vida em que nós estamos centrados nele e centrados no outro. E quando, apesar de crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador, perdoou os nossos pecados, nos amou e relembrar aquilo que falámos aqui há 15 dias acerca do que se ouviu, Jesus não veio apenas para salvar a nossa vida. Ele veio para apresentar um conjunto de ideias, um caminho que pode revolucionar o mundo. Em todas as áreas, desde a política, às ciências sociais, certa à economia, à família, a todas as sociedades do mundo, Jesus veio mostrar um caminho e foi mais por isso que Ele foi crucificado do que propriamente... Não foi mais por isso, mas o processo à volta dEle tornou-se mais complicado quando Jesus começa a apresentar ideias revolucionárias. Ideias revolucionárias que podiam pôr em causa o próprio Império Romano e aquilo que era o status quo da religião judaica daquele tempo. Jesus veio trazer uma ideia que revolucionava e Ele diz se eu estiver no centro da vossa vida, vocês vão deixar de viver para vocês mesmos, vocês vão viver para os outros. E isso é complicado. Jesus propôs e propõe um estilo de vida radical. Um estilo de vida de transformação radical que não se conforma apenas com a aparência das coisas, mas se importa com a substância e a integridade daquilo que somos e fazemos enquanto cristãos. E por isso eu acredito que quando nós saímos de uma vivência em que ainda estamos muito nós no centro a controlar as coisas e olhamos apenas para um Jesus a quem nós recorremos para trazer alguma bênção que nós precisamos, nós não andamos no caminho, na verdade, nós andamos à beira do caminho. Porque nós não vivemos a proposta de Jesus para a transformação da nossa vida. O que é que significa ser egoísta? significa agir ou pensar apenas no nosso próprio bem. E não estou a falar de necessidades que todos nós temos. Se eu tiver fome, logicamente que eu quero ser saciado. Porque eventualmente, quando começar a dar lucro, morro. Morro. Certo? Então, não estamos a falar daquilo que são necessidades normais e que normalmente nós podemos vir a Jesus e dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda nesta área da minha vida. Eu preciso que tu cures o meu corpo. Eu preciso que tu cures a minha alma. Eu preciso que tu, Pai, eu preciso de um emprego. Abre-me a porta para eu trabalhar. Eu quero ganhar o sustento para a minha família. E isso é tudo legítimo. Isso é bom. Mas deixe-me dizer, toda a transformação de Jesus visa não apenas o suprimento da minha vida, mas o suprimento da vida dos outros. A palavra de Deus diz que aquilo que roubava, agora não rouba mais. Antes trabalha com as suas mãos para ter sustento para si e para os outros. Porque o caminho não termina quando Jesus entra na minha vida, faz o milagre, finalmente eu tenho aquilo que eu preciso e fico ali sentado no meu. Não. A ideia é tudo aquilo que eu recebo de Jesus. Ele remete-me sempre para a comunidade. Ele remete-me sempre para o próximo. Ele remete-me sempre para os outros. E uma vida cristã que não transparece isso, que não vivencia isto, é uma vida a meio gás, é uma vida dividida, é uma vida em que nós andamos pela verma do caminho, mas não no caminho. Porque o caminho leva-nos sempre a vivermos de forma altruísta. Ou é à minha maneira, ou não é. À minha maneira. Dominarmos. Nós somos o centro de tudo. Tomamos decisões, não consultamos ninguém. Dominamos as conversas. o centro, e isso é um egoísmo já levado a um patamar, mas deixe-me dizer, e o egoísmo leva-nos sempre, por exemplo, ao medo. Eu estou tão centrado em mim mesmo que eu não consigo confiar em Deus, então eu tenho medo de me dar, eu tenho medo de libertar o que existe na minha vida, eu tenho medo de partilhar, eu não sou obrigado, mas o medo impede-me. E o medo me impede-me porquê? Porque quando existe o eu a governar, nós sempre vamos ter medo de perder aquilo que temos. nós sempre achamos que vamos ter prejuízo. Nós sempre achamos que estamos a ser totós. Nós sempre achamos que estamos a ser usados. Nós sempre achamos, mas deixe-me dizer, meus irmãos, isso é totalmente o contrário daquilo que Jesus veio propor para nós vivemos. Vidas radicalmente transformadas em que o nosso coração não está mais centrado no nosso eu, não apenas nas nossas coisas, não apenas na nossa visão do mundo e daquilo que nós achamos, sentimos, pensamos e aquilo que eu venho a mim o vosso reino e quando não houver mais nada pode vir para mim outra vez. Mas uma vida de coração divino. Até muitas vezes a forma como nós olhamos para a igreja, nós queremos ir à igreja e vê-la cheia, não por causa das pessoas a quem nós queremos ver salvas, podemos cuidar delas e nutrir as suas vidas, mas porque isso me satisfaz enquanto pessoa. Eu pergunto-me quantos de nós ficaríamos na igreja se a igreja só tivesse vinte crentes ao domingo? Quantos de nós é que não se afastariam? Quantos de nós é que deixaríamos estar porque deixávamos nos sentidos satisfeitos, motivados, encorajados porque a coisa não estava a dar? e hoje eu observo multidões eu vou entrar por aí altruísmo, um coração cuja motivação não é nós mas os outros. Nesta passagem pessoal, nesta passagem em que Lucas linda em que Lucas ele está a escrever e está a descrever oi hoje não Lucas está a descrever esta história foi Lucas o escritor de Atos ele não foi o autor de Atos porque Atos é o relato daquilo que estava a acontecer na igreja primitiva daquele tempo tudo aquilo que estava a acontecer com a igreja e Lucas ele descreve aquilo que está a contar e ele conta-nos a história de Ananias e Safira o que é que aconteceu com Ananias Ananias ele viu os outros cristãos a fazerem coisas fantásticas a trazerem a participarem a vivirem em comunidade e a trazerem de forma liberal e voluntária e generosa aquilo que eles eram aquilo que eles tinham e deixem-me dizer se o meu ser não está lá a minha mão também não vai estar se o meu coração não está numa coisa a minha mão se recolhe mas aquele povo eles estavam com o coração tão cheio de Deus cheio de Cristo na sua vida que para eles não havia outra forma de viver senão viverem em comunidade e viverem para suprir necessidades dos outros e automaticamente também eles eram supridos ponto final isso é uma promessa de Deus e diz que Ananias ao ver outros cristãos fazerem isto fazer toda a sorte de coisas para cuidarem das necessidades dos outros se calhar ele ficou assim um bocadinho ciumento e ele pensou assim epá deixa-me lá fazer também alguma coisa que é para ficar bem na fotografia deixa-me lá dar aqui uma boa impressão então ele decide fazer isto ele conspira com a esposa vender esta propriedade dar parte do dinheiro aos apóstolos e guardar o resto e deixa-me dizer uma coisa estava no seu direito o problema aqui não foi o dinheiro o problema aqui foi o coração deles mas eles decidiam que iam mentir em relação a isso então Pedro confronta-o e acaba por dizer tu na verdade não só estás a mentir a ti próprio como estás a mentir a Deus porque até uma boa ação motivada por um desejo egoísta é uma má ação alô o que Deus deseja ver nos corações dos seus filhos é uma generosidade tal uma liberalidade tal que as pessoas não fazem nada a pensar no proveito que vão tirar alô mas isto hoje está muito silencioso Nanias morre e três horas depois acontece o mesmo com Safira isto é que foi um grande dia para a funerária egoísmo leva-nos sempre a fazer as coisas mais incríveis às vezes até a mentir a manipular a distorcer a verdade tudo para conseguirmos as coisas à nossa maneira e deixe-me dizer isto é um estilo de vida é uma atitude no nosso coração que Deus não pode honrar ah mas estava a dizer que Deus fica zangado comigo será que Deus me vai matar não aquilo era um contexto diferente aliás se calhar alguns de nós maior parte de nós já estávamos mas deixe-me dizer que muitas vezes mas Deus quer abençoar as nossas vidas Deus quer nos honrar com o seu favor mas muitas vezes estas coisas ficam limitadas porque é por causa da atitude do nosso coração eu não estou a dizer que os irmãos são egoístas mas se houver algum caso encontrarem alguém que tenha este problema vocês já sabem o pastor falou isso no outro dia foi uma pena não estás lá Deus não se agrada deste tipo de atitude de coração mas Deus agrada-se de ver um filho seu a carregar o seu coração o seu ADN e a sua mesma atitude e por isso eu volto a dizer se a nossa perspectiva de igreja é apenas o domingo muitas vezes quando o domingo deixa de ser aquilo que nós queríamos então porque o motivo é egoísta nós dissemos assim bem aquilo já não serve mas quando nós percebemos que o motivo não é o eu mas é Deus aí eu sou a igreja em todo o tempo com todas as pessoas em todo o lugar e quando chegamos ao domingo eu estou com essas pessoas porque eu sou a igreja com elas e se eu não for lá para receber no mínimo vou lá para dar alguma coisa vou lá para abençoar a vida de alguém vou lá para encorajar alguém vou lá para dizer assim olha lá como é que foi a tua semana está tudo bem ouvimos há bocado a Filipe a falar disso igreja tem que ser esta família tem que ser este este coração tem que ser este povo que de forma radical e de forma transformada vive um cristianismo diferente e volta a dizer da forma como nós temos vivido o cristianismo e falo para vocês e falo para toda a gente inclusive é para mim nós vimos quão altruístas ou quão opostos a este estilo egoísta que nós vivemos durante anos eu vivi na igreja e ouvi essas pessoas a dizer tenham cuidado para que o mundo o espírito do mundo não entre na igreja meus irmãos o espírito do mundo já está aí à força toda porque tem a ver com as mentalidades e com aquilo que nós sorrateiramente deixamos penetrar na nossa mentalidade cristã e achamos que ser filho de Deus é isto vamos à segunda-feira trabalhamos martelamos temos casa família certo vamos sair passeamos e ao domingo vamos lá fazer a nossa parte mas deixe-me dizer que esse não é o coração altruísta de Deus o coração generoso de Deus o coração voluntário de Deus o coração voluntário de Deus é eu sou igreja todos os dias da minha vida esteja no trabalho na família a beber um copo com uma amiga a conversar não sei o que eu estou com um coração disponível e preocupado em ver em que é que eu posso ajudar em que é que eu posso ministrar e suprir a vida de alguém porque isso significa que Cristo está a reinar no meu coração Cristo não reina na minha vida apenas porque eu venho aqui cantar uns corinhos que eu estou mais preocupado com a minha forma de viver do que com as minhas cantorias Deus quer filhos cujo coração seja um coração igual ao dele seja um coração que nós encontramos nesta igreja naquele tempo não tem a ver com o dinheiro tem a ver com aquilo que tu és e aquilo que tu tens enquanto vida o teu tempo as tuas capacidades a tua disposição emocional e mental para ajudares e estares com pessoas e tudo isto logicamente dentro daquilo que é uma boa gestão porque se eu estiver um dia de manhã à noite a ouvir pessoas eu chego ao final do dia nem consigo ouvir a mim mesmo enquanto mais os outros então eu tenho que gerir as coisas e cada um tem a capacidade mas a questão não tem a ver com as minhas limitações tem a ver com o meu coração eu quero porque é isso que significa ser Cristo e quando a igreja redescobrir este caminho e este poder nós vamos influenciar as comunidades nós vamos tocar a vida das pessoas lá fora porque sempre que um coração de uma igreja se transforma à luz e à imagem de Cristo um coração que está aqui para dar e para se dar nós vamos ver Deus abençoar e dar favor sobre uma casa sobre famílias sobre vidas e vamos ver gente a ser tocada e transformada por Deus este povo era altruísta era a marca distintiva deles como filhos de Deus era a sua generosidade e estarem ali para servir aos outros em primeiro lugar porque eles entenderam que a partir do momento em que Cristo entra na nossa vida não é mais o eu mas é nós o Pai é nosso o Deus é nosso a igreja é nossa o relacionamento é individual com Deus mas também é nosso 2 Coríntios capítulo 5 versículo 15 diz assim e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou amém? se acha que sim dele esbufetei-se um bocadinho só para acordar agora ok? amém? e alguns dirão assim ah pastor a gente gosta mais daquela pregação enfim mas eu sou o vosso pastor eu é que estou aqui no terreno com vocês eu é que conheço as cenas eu é que sei aquilo que vocês precisam comer e de vez em quando vem alguém de fora e abençoa graças a Deus e queremos eu próprio os convido e não convido mais porque não se não dá mas gosto que os irmãos sejam abençoados e tenho outros ministérios mas eu sou o pai da casa o pai e o chefe da coisa está quase a nossa 2 Coríntios 5.15 Deus nos chama a experimentarmos transformação profunda na nossa forma de viver cristianismo se verdadeiramente somos filhos de Deus nós temos que ser transformados pelo pai na nossa vida e teres o seu coração então Paulo diz aqui a Coríntios e ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmo ouça Paulo está a dizer Deus não morreu apenas por ti Deus morreu por todos se Deus morreu por todos não é suposto continuares a viver só para ti a tua salvação faz parte do todos tu foste salvo para o todos tu foste transformado para viver para o todos no qual nós não perdemos o nosso valor identidade individual diante de Deus mas nós fomos salvos para o todos eles tinham esta atitude isto não é mais sobre mim é sobre todos quantos é que já se foram embora já desligaram ok certo diz que em versículo 32 todos os crentes tinham um só coração e uma somente deixe-me dizer que não há outra forma de vivermos em Cristo não há outra forma de se fazer e de ser igreja aleluia e Deus fazia coisas fantásticas milagres começaram a acontecer pá a Bíblia fala de curas houve mortos que ressuscitaram havia um power na igreja naquele tempo e a gente diz ah isso era porque era nos primeiros tempos não era porque nos primeiros tempos é porque eles ainda não se tinham afastado o suficiente da matriz que não se tinham perdido nas cópias nos sucedâneos e eles ainda tinham bem vivo aquilo que Jesus lhes tinha mostrado e ensinado alô e nós podemos não ouvimos a cor e ao vivo mas temos a palavra de Deus e temos a revelação do Espírito Santo continua a testificar o nosso Espírito tu és meu filho e tu foste salvo não para viveres para ti próprio mas para viveres para o todo gosto de ver os irmãos em agonia não estou a brincar em primeiro lugar eles entenderam eles entenderam que não eram mais eu e esta expressão que a gente falha sempre temos dificuldade em perceber a palavra Cristo não mais eu mas Cristo em mim o que é que é o Cristo? o Cristo é a cabeça juntamente com o corpo amém? então eu não fui salvo apenas para um relacionamento com Deus sem dúvida isso é a base de tudo é a fonte de tudo mas eu fui salvo eu vim a Ele e Deus trata da minha vida e eu disse assim agora levas o meu coração e vais viver com todos e vais te relacionar com todos e diz que eles tinham uma só mente e um só coração não quer dizer que tinham todas as mesmas opiniões sobre os mesmos assuntos mas eles tinham uma mente só no sentido de perceberem eles estavam focados na pessoa de Jesus Cristo e na ideia de que ser igreja gente era isto não havia outra hipótese eles estavam convictos disto e aquilo que eu hoje mais vejo dificuldade é é é os cristãos não se unirem-se naquilo que é essencial não é unir-se eu venho com uma camisa de flamingos e tu vens com uma t-shirt rocalhada não é isso não interessa como fazemos igreja não é isso que interessa certo? que músicas cantamos se cantamos com banda rock ou com uma guitarra portuguesa isso não interessa o que interessa é que nós tenhamos todos uma mente e um só coração qual mente e qual coração Jesus Cristo porque vós tendes a mente de Jesus Cristo e se temos também o coração de Jesus Cristo então nós vivemos de acordo com aquilo que Jesus tem feito na nossa vida e com aquilo que foi o caminho que ele propôs para a transformação do mundo em segundo lugar eles ninguém os forçava a dar amém quando encontrares alguém burro do xareque dizia e se vires uma luz ao fundo do túnel foge que é um comboio se vires alguém a tentar forçar ou a manipular quem quer que seja para dar seja o que for foge e a igreja primitiva diz que não tinha falta de nada porque ninguém tinha falta de coisa nenhuma porque toda a gente supria a vida de toda a gente em primeiro lugar e em segundo lugar as pessoas davam porque davam do seu coração porque onde Cristo é o centro da nossa vida como não viver de outra maneira e davam o que? davam o que tinham davam de si próprios daquilo que já falámos do seu tempo das suas capacidades do seu esforço da sua fidelidade estavam lá estavam onde fosse preciso eram pessoas disponíveis assim como Deus é Deus disponível para nós em todo o tempo eles procuravam oportunidades para fazer ou para ir contra a sua tendência de egoísmo há alguma coisa acerca da fé cristã que quando o Espírito Santo nos inicia alguma coisa em nós nós ficamos inflamados nós ficamos inflamados e queremos ajudar alguém e abençoar alguém mas não é porque vimos um filme de fazer chorar as pedrinhas mas porque o Espírito Santo olha deixa-me dizer estou a dar um pequeno exemplo coisas tão simples gestos tão simples e eu faço isso com gente da igreja e gente fora da igreja nesta semana e a Elisa sabe acordei a pensar numa pessoa ela não é cristã mas ela até diz que não acredita em Deus e depois isso limita o coração de Deus em nós e eu andei com ela de manhã com ela de manhã ou seja no pensamento e mandei mandei uma mensagem e disse olha hoje invadiste os meus pensamentos e claro eu não posso ter uma linguagem religiosa logicamente também nem interessa não leva a lado nenhum disse olha hoje tens a nada a invadir os meus pensamentos por isso olha eu não tenho como evitar enviar-te um grande abraço e desejar-te uma boa semana e a pessoa respondeu não numa perceção religiosa mas numa perceção de amor não vou dizer o que é que ela disse a pessoa mas a minha mulher viu sei se é que importa que eu mandei a mensagem e pus entre parentes com o conhecimento da Elisa que é para evitar as chorissadas certo então mas numa coisa tão simples a disponibilidade estamos em casa estamos no carro de repente cruza-nos no nosso coração na nossa mente de uma pessoa porque não tirar um bocadinho para orar a gente diz assim epá eu não sei o que é que se passa a Deus mas olha ora para que tu sejas com ela coisas tão simples que nós perdemos o hábito e perdemos a prática porque estamos tão centrados apenas na nossa necessidade do nosso umbigo no nosso eu deixe-me dizer que isso não é forma de viver como filho de Deus isso não é a marca distintiva de quem é filho de Deus a marca distintiva de quem é filho de Deus é eu vivo para ele e depois sou enviado para o todo e eu faço esta ponte ser sacerdote ser intercessor a isto amém ninguém os forçava a dar não tem que ser volta a dizer dinheiro não tem que ser aquelas coisas que à partida há muita gente a pedir mas pode ser tudo aquilo que somos os nossos recursos amém diz que eles partilhavam tudo não havia limites no seu dar nem para o mínimo nem para o máximo onde houvesse necessidades havia-se suprimento capítulo 5 versículo 4 Pedro estava a dizer olha lá o dinheiro não era teu alguém te estava a obrigar a dar alguém te estava a impedir de de ficares com esse dinheiro então por trás daquela atitude havia uma atitude de egoísmo o próprio acto e a decisão de vender uma propriedade e fazer figura ao pé dos apóstolos era apenas um acto de eles não estão a fazer isto por causa dos outros eu estou a fazer isto por causa de mim mesmo e Deus sancionou aquela questão segundo ou terceiro não havia necessidade demasiado grande que eles não estivessem dispostos a surgir a suprir deixa-me dizer uma coisa eles dizem que vendiam casas e propriedades alguns vendiam tudo o que tinham a gente consegue imaginar isto nos dias de hoje o que é que levava as pessoas que situação ou que tipo de necessidade levava as pessoas a sentirem-se tão mal ou tão impulsionadas a fazer o que faziam para suprir a necessidade incêndio uma perseguição uma catástrofe natural porque nós vivemos hoje num tempo em que nós somos motivados muitas vezes por emoções mas deixe-me dizer que o coração de Deus na nossa vida não nos move em emoções move-nos em convicções eles viam as suas vidas e as suas possessões não como sendo deles próprios e a isto se chama Cristo em nós amém Cristo em nós até onde é que nós estamos dispostos a ir para suprir a necessidade de alguém o nosso dar nem sempre tem que ser sacrificial normalmente nós damos até ao ponto em que isso não se torna inconveniente para nós nosso tempo da nossa disposição da nossa energia da nossa vida aliás deixe-me dizer nós vivemos vidas hoje nós precisávamos dizer assim Deus ajuda-me que eu já estou pelos cabelos o meu tempo está todo ocupado a minha vida está exausta está esgotada porque eu corro de manhã à noite e eu não tenho tempo para nada e deixe-me dizer a vida criou essas condições e muitas vezes nós nos deixamos enrolar pela vida mas deixe-me dizer alguns no meio disto nós precisamos lançar um grito a Deus e dizer Deus ajuda-me a no meio disto tudo a encontrar espaço para amar como tu amas para me entregar como tu te entregas para ministrar à vida dos outros mesmo eu estando a precisar e no mínimo para que a minha vida leve uma volta tal para que eu possa ter tempo planeado se eu não consigo fazer de uma forma avulsa que eu tenha tempo planeado para conseguir ser igreja e amar as pessoas e ministrar à vida dos outros como tu ministras Madre Teresa de Calcutá e eu só menciono ela porque ela sem dúvida apesar de outras questões ser uma mulher que manifestou uma generosidade imensa para com cada ser humano ela dizia uma coisa se tu dás algo que não te faz falta ou que se dás algo sem o qual tu podes viver isso não é dar esse não é o verdadeiro dar nós encontramos no final do capítulo 4 alguma coisa que era totalmente diferente de Ananias e Safira diz que José de onde? ele era José não sei de onde deixa-me lá já agora quero diz que ele era José de Cafarnaum não de Chipre ok José o seu nome era José nós sempre ouvimos falar de Bernabé mas Bernabé na verdade foi uma alcunha que lhe deram e sabe porquê que no Novo Testamento davam muitas alcunhas às pessoas e davam as alcunhas de acordo com o quê? de onde é que vêm as alcunhas? quando a gente pensa em alcunhas nós já as recebemos também na nossa vida e normalmente as alcunhas vêm ou por um defeito ou por uma qualidade ou porque falamos pela forma como falamos ou o que dizemos ou por alguma questão visual quer no sentido negativo ou positivo aquilo que nós fazemos nós normalmente é causa para que outros chamem uma alcunha deixem-me dizer que a palavra cristão foi uma alcunha diz que a Antioquia pela primeira vez os cristãos ou os crentes os filhos de Deus foram chamados de cristãos pelos que não eram igreja porque olharam para a igreja e disseram assim epá eles são tão parecidos com Cristo que eles são os cristãos e as alcunhas sempre surgem não porque a gente quer que nos chamem alcunhas mas porque essa alcunha é o reconhecimento daquilo que nós somos e fazemos e diz que José foi-lhe dado a alcunha do filho da consolação ou do encorajamento ou seja José era alguém cuja vida era uma vida que não estava centrada em si própria estava centrada em ministrar a vida dos outros e onde quer que ele estivesse ele encorajava as pessoas ele consolava as pessoas era o seu dom era o seu coração nem todos poderão fazer isso outros farão outras coisas mas esse era o seu coração e quem o conhecia diz assim pá este gajo este irmão gajo tem uma vida tal ele manifesta tal o coração de Deus pá ele é um encorajador a gente quando está ao pé dele a gente sai dali animados encorajados e por causa disso chamaram-lhe o Barnabé a partir de hoje és o Barnabé podia ser o Egas ou o Becas mas não é o Barnabé vais ser o Barnabé porquê? por causa da forma como ele vivia e no final do capítulo 4 diz que antes de falar de Ananias e Safira diz que por exemplo também ele além de ser um encorajador diz que também ele vendeu propriedade e diz que trouxe tudo aos pés dos apóstolos foi obrigado? não porque é que ele o fez? pela mesma motivação que o levava a ser um encorajador quando estava com as pessoas um coração que não vive para si mesmo mas vive para ministrar e para ser aquilo que Cristo é e deve ser na nossa vida Jesus um dia perguntou aos seus discípulos quem dizem as pessoas que eu sou? e levantou-se uma série de alcunhas ah uns dizem que é Zilias outros dizem que é isto assim ok e quem é que vocês dizem que eu sou? e sabem aquela malta eles não estavam ainda muito bem a perceber quem Jesus era e foi preciso uma revelação de Deus mas deixem-me dizer que da mesma forma como Jesus pergunta quem é que vocês dizem que eu sou? eu acho que esta é uma pergunta que todos nós devíamos fazer a nós próprios quem dizem as pessoas que eu Luís Miguez sou? quem dizem as pessoas o que tu és? que tipo de ideia que tipo de impressão que tipo de alcunha é que as pessoas te podem dar à tua vida hoje? enquanto igreja de Jesus Cristo enquanto gente que tem conhecimento revelação das escrituras que tem deixado Deus fazer coisas fantásticas na sua vida nós temos que questionar esta questão e eu volto a dizer eu quero ver milagres eu quero ver Deus a fazer coisas tremendas na nossa vida mas para mim a maior transformação é ver um corpo é ver uma igreja é ver um povo que caminha com o mesmo coração de Deus e com esta mentalidade não tem a ver comigo tem a ver com todos tem a ver com nós será que alguns nos chamariam filhos filhos do egoísmo? e qual foi o resultado desta forma desta igreja viver? foi que diz que coisas fantásticas começaram a acontecer a igreja crescia apesar de haver resistência havia temor havia respeito havia consideração ou seja gerou um testemunho poderoso e um testemunho efetivo há um ditado em inglês que diz não nos digas que Jesus os ama que os amas perdão não lhes digas que Jesus os ama até estares pronto a amá-los também eu volto a dizer não lhes digas que Jesus os ama até estares pronto a amá-los também e deixe-me dizer que o sucesso da igreja e o seu crescimento e o seu poder em todo o mundo isso continua a acontecer o testemunho efetivo e poderoso não é apenas uma igreja que diz Deus te ama Deus pode salvar a tua alma Deus pode tocar a tua vida Deus não sei o que não sei o que mais o grande testemunho da igreja no século XXI é dizer assim Deus ama-te e eu provo-te todos os dias que Deus ama porque nós também estamos aqui para te amar e a igreja cresceu e impactou aquela cidade e aquele tempo e todo mundo na altura sabe porquê? porque antes de eles dizerem que Jesus os amava eles já estavam no terreno a amar as pessoas e isso fez com que a igreja fosse transformada e fosse desenvolvida na sua forma de alcançar porque eles estavam mais preocupados em ser igreja porquê é que nós lutamos contra o egoísmo? estou quase a terminar bem, se calhar lutamos contra o egoísmo porque se calhar Jesus não na verdade não está a reinar no nosso coração se já reinou pode-se ter perdido a sua influência hã? certo? ou então porque na verdade ele nunca chegou a entrar assim entrou aqui no entendimento mas ele nunca chegou ao nosso coração ao ponto de transformar as nossas motivações as nossas vidas as nossas atitudes deixem-me dizer que o acto mais egoísta à face da terra e em todo o universo é depois de Jesus mostrar aquilo que ele fez alguém dizer eu não preciso de ti Deus mostrou que ele não era egoísta ele era Deus ele podia criar todo ali um conjunto de seres para apajá-lo a ideia que às vezes a gente tem é que Deus precisa de ser adorado Deus não precisa de ser adorado nós é que precisamos de o adorar Deus não fica minimamente afetado na sua essência em quem ele é se a gente decidir não amá-lo e até virarmos as costas Deus fica triste fica triste porque ele faz tudo para vir atrás de nós alguém percebe Deus não diminui ou aumenta de acordo com ter muita gente à volta dele Deus amamos Deus amamos Deus alegra-se com isso Deus deseja ter família porque até Deus decidiu que não ia ser só ele ia ser o todo este é o Deus nós dizemos que amamos então nós temos que perguntar a nós mesmos será que Jesus reina no meu coração será que realmente Jesus é o centro da minha vida será que realmente Jesus é suficientemente importante na minha vida para eu pensar nele viver nele deixar-me guiar por ele e não ser apanhado na armadilha da acumulação das coisas vivemos hoje um tempo em que se não tivermos coisas as coisas absorveram o nosso tempo precisamos de pedir a Deus para mudar a nossa atitude salmo 119 versículo 34 a palavra de Deus diz assim dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração guia-me pelo caminho dos teus mandamentos pois neles encontro a felicidade faz com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos em vez de querer ajuntar riquezas não me deixes ficar pensando em coisas sem valor sebo um doce para comigo como prometeste Davi orava e dizia Deus não me deixes ser egoísta não me deixes viver para mim mesmo não me deixes que a minha vida seja apenas influenciada marcada por aquilo que eu quero aquilo que eu preciso e o meu próprio reino e o meu próprio umbigo mas que eu possa viver e ser atraído para ti e ser atraído para os outros amém e em terceiro lugar procura oportunidades para seres generoso com as pessoas amém decide no teu coração onde houver uma necessidade que ele te possa usar para se surpreender essa necessidade onde houver alguém que precisa da tua ajuda que estejas lá para ser essa bênção não importa se ele é crente se ele não é crente ele até pode ser anticristão mas a linguagem do amor não é uma linguagem que está limitada às condições Deus provou isso Deus nos amou e enquanto nós não queríamos nada com ele ele nos amou na mesma e fez actos de amor para connosco e esses actos de amor eventualmente acabaram por nos tocar e nos cativar e nos transformar então não precisamos de limitações e dizer não se for um irmão da igreja ainda vá não mas irmãos estamos a falar de um coração nós estamos nesta terra para mostrar o coração de Deus procura oportunidades para seres altruísta para seres generosos e termino lendo Filipenses capítulo 2 versículo 2 então peço então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vós mesmos que ninguém procure somente os seus próprios interesses mas também os dos outros tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha e voltamos isto é como uma pescadinha de rabo na boca voltamos ao início Jesus veio não apenas para resolver aquilo que nos impedia de ter relacionamento com Deus mas Jesus veio para nos propor um caminho revolucionário um caminho de ideais diferentes de valores diferentes de coisas que o mundo não pode entender nem compreender e muitas vezes nem nós mesmos mas Jesus está-nos a falar eu creio que nisso esta palavra tem estado aqui no meu coração já há várias semanas Deus está-nos a chamar para um plano superior na nossa vivência cristã não estamos a falar de lei não estamos a falar de obrigação não estamos a falar de alguma coisa que se não fizermos vai-nos cair uma bigorna do céu em cima da cabeça não estamos a falar de medo nem de condenação nós sabemos que somos filhos de Deus mas precisamente porque sabemos que somos filhos de Deus como não vivermos como filhos de Deus como não como não em terem a usarmos isto e dizer assim ok eu sou um filho de Deus Deus me amou Deus salvou a minha alma Deus removeu da minha vida todos os obstáculos entre mim e Ele coisa fantástica e agora agora fico-me aqui não nós somos sempre remetidos para levarmos esse coração de Cristo às pessoas e deixe-me dizer seja a Lausanne seja Portugal seja o mundo inteiro vai conhecer que Cristo é Senhor das nossas vidas quando nós nos amarmos e nós entendemos isto que o amar significa apenas dentro da minha igreja não quando nós amarmos a todo o ser como o meu próximo porque foi isso que Jesus me disse para fazer agora amem-se façam como eu vos fiz não é apenas uma lei não é apenas um versículo bíblico é aquilo que eu fiz é para vocês fazerem aquilo que se fez não é apenas uma ideia não é apenas um pensamento coisa bonita não é apenas uma frase filosófica tem que ser vida concreta e prática na nossa vida então procura oportunidades para ser generoso generoso na paciência generoso na tolerância generoso no amor na amizade generoso em ouvires os outros generoso em estar com as pessoas e ouvires às vezes nós somos tão precipitados logo a dizer às pessoas que têm que mudar transformar não sei o que ou precisas não sei o que não sei o que mais para para ouvir as pessoas antes de abrir a boca paremos de passar receitas de médico de família que ainda estamos a entrar no consultório e ele já está a passar as receitas ser alguém que se dispõe a mostrar Cristo e isso começa quando nós dizemos assim ok Jesus ajuda-me eu vou dizer aqui uma coisa que pode ser um absurdo mas alguns de nós precisamos de voltar ao lugar onde tudo começou nós precisamos de voltar outra vez ao lugar onde nós percebemos o que é que foi a cruz para nós e dizemos Jesus ajuda-me aqui ajuda-me resgata-me outra vez levanta-me outra vez não porque eu tenha perdido a minha salvação mas porque muito daquilo que é a importância de um Deus que eu compreendi o seu amor e a minha necessidade dele se desvaneceu ao longo do caminho e se calhar se calhar estamos a viver tempos desconfortáveis para repensarmos o nosso cristianismo para repensarmos o nosso coração para repensarmos as nossas convicções e para reequilibrarmos com Ele todas as coisas e voltarmos à simplicidade do Evangelho todos os dias eu digo isso a Deus todos os dias eu avalio a minha vida o meu coração e não o faço de forma negativa eu faço no sentido dizer assim Deus esta área da minha vida está a mudar isto é para melhor isto está-me a conduzir para algum lado ou pura e simplesmente porque eu tenho deixado enfraquecer ou perder alguma coisa e eu preciso ter essa porque eu não quero perder a vida a vivência de um Jesus que eu amo de um Jesus que me chamou de um Jesus que me tem usado de um Jesus que me tem feito tanta coisa e deixe-me dizer tudo isso tem que ter um sentido se não acontece aquilo que a palavra de Deus diz a graça de Deus que nos salvou ela torna-se desperdício na nossa vida ela se torna vã e a graça de Deus não pode ser vã na nossa vida ela não é nós é que fazemos dela alguma coisa pelo qual não vale a pena viver mas deixe-me dizer meus irmãos Deus está aqui para ministrar às nossas necessidades e Deus desde o princípio ao fim Ele tem-nos disse eu vou cuidar de ti não vivas preocupado contigo próprio não vivas apenas preocupado com as tuas necessidades com os teus desejos com os teus planos com os teus sonhos ok, isso faz parte de quem tu és mas não vivas assim porque isso vai fazer com que tu vivas de forma egoísta e não te dá tempo nem espaço para mais ninguém e Cristo fica limitado na sua ação eu estou eu cuidarei contigo eu cuidarei de ti eu estarei contigo até sempre nos momentos mais complicados e na altura em que nós decidimos que a nossa necessidade não vai determinar a forma como eu vivo não vai limitar o meu altruísmo a minha vida de cristã de generosidade de disponibilidade e de voluntária Deus vem pelas traseiras e supra a minha necessidade enquanto eu estou ocupado a suprir a necessidade dos outros precisamos de orar mais oramos mais uns pelos outros e uns com os outros precisamos de reavaliar e reavaliar porque Deus tem muito mais para nós Deus tem mais para esta terra Deus tem mais para as nossas famílias Deus tem muito mais para revelar e fazer e eu quero mais de Deus se os irmãos não quiserem tenho pena mas eu quero e por isso eu vou continuar a insistir a insistir e insistir e de vez em quando virá alguém para nos pôr nas nuvens mas eu gosto de puxar as pessoas cá para baixo para a terra porque Deus diz a em ver um dia em que nós podemos ir para as nuvens agora estamos nesta terra para influenciar para sermos luz e para ser sal amém haja alguém que puxe o cordelinho para a gente chegar cá abaixo e dizer assim ok fantástico eu fui ao céu e vim vi Deus vi a sua glória e agora Senhor vai oh então estava tão bom aqui vai oh Deus então a tua glória aqui está a tua bênção vai esta coisa que nós temos está tão bom porque é que eu vou estar a chatear com os outros no entanto faz-se outra coisa interessante aqui falei no outro dia a ideia de que as pessoas quando vão para o céu vão passar a eternidade a preocuparem-se connosco quer dizer não se preocupam aqui ah mas lá já são santos deixe-me dizer no céu sim a Bíblia diz que nós descansamos das nossas obras aqui na terra nós estamos aqui para sermos Cristo por sermos Cristo ser de uma igreja não muda nada se tu não manifestares Cristo na tua vida se não tiveres um compromisso a sério no teu coração com esses Jesus amém e por isso também nós vamos ter batismos depois em agosto porque acredito que há uma declaração pública deixe-me dizer que esta semana tive com uma pessoa ela não é da igreja e estávamos a falar acerca de fé de salvação mas basicamente fé e e a pessoa com lágrimas nos olhos ela dizia Luís eu tenho medo eu reconheço que tenho medo de tomar uma posição porque em outras alturas em que eu tomei essa posição alguma coisa se levantou contra mim e deixe-me dizer o amor prevalece sobre o medo amém e Deus tem mais para nos abençoar do que o diabo para nos amaldiçoar e como cristão começa tu neste dia eu determino que eu sou um com ele eu estou nesta aliança a todo o tempo amém e quando tomamos posição mesmo se seja impopular no meio do nosso trabalho da nossa família eu sou um filho de Deus mas não é só dizer eu sou um filho de Deus é mostrar o que é que é ser filho de Deus é isso que o mundo está à espera e é isso que nós precisamos vamos ficar de pé e é isso que nós precisamos